Queridos amigos e irmãos, retomamos os discursos, as homilias, os passos do Papa Francisco durante a Jornada Mundial da Juventude, porque são tão ricos que nos oferecem a possibilidade de reflexões valiosas para a nossa vida. Quando, na quinta-feira, 25 de julho, o Papa Francisco visitou a comunidade da Varegina, ele começou o seu discurso dizendo, que bom poder estar com vocês aqui. E disse que, desde o início, quando planejava a sua visita ao Brasil, o seu desejo era poder visitar todos os bairros do nosso Brasil, olha que coisa boa, que queria bater em cada porta, dizer bom dia, pedir um copo de água fresca, beber um cafezinho, falar como a amigos de casa, ouvir o coração de cada um, dos pais, dos filhos, dos avós. Que sentimentos bonitos do Papa. Mas, ele disse também que pelo tamanho do Brasil não era possível bater em todas as portas. Então, disse ele, eu escolhi visitar a comunidade da Varegina, que hoje representa todos os bairros do Brasil. E no seu discurso disse, como é bom ser bem acolhido, com amor, generosidade e alegria. Basta ver como vocês enfeitaram nas ruas da comunidade. Isso é também um sinal do carinho que nasce do coração de vocês, do coração dos brasileiros, que está em festa. Muito obrigado, disse o Papa, muito obrigado a cada um de vocês pela linda acolhida. Diz-se ele que desde o primeiro instante em que tocou as terras brasileiras, sentiu-se acolhido. E falou da importância da acolhida, disse que é importante saber acolher, é algo mais bonito que qualquer enfeite ou decoração. Isso é assim, porque quando somos generosos, acolhendo uma pessoa e partilhamos algo com ela, um pouco de comida, um lugar na nossa casa ou nosso tempo, não ficamos mais pobres, mas enriquecemos. Disse o Papa, sei bem que quando alguém que precisa comer bate na sua porta, você sempre dá um jeito de compartilhar a comida. E lembrou o ditado, não? É, sempre se pode colocar mais água no feijão. E vocês fazem isto com amor, mostrando que a verdadeira riqueza não está nas coisas, mas no coração. O Papa Francisco falou que o povo brasileiro, sobretudo as pessoas mais simples, pode dar para o mundo uma grande lição de solidariedade, que é uma palavra frequentemente esquecida ou silenciada, porque é incômoda. Lançou, pois, um apelo a todos os que possuem mais recursos. Lançou um apelo às autoridades públicas e a todas as pessoas de boa vontade, comprometidas com a justiça social, pedindo que não se cansem de trabalhar por um mundo mais justo e mais solidário. Ninguém, disse o Papa, pode permanecer insensível às desigualdades que ainda existem no mundo. Cada um, na medida das próprias possibilidades e responsabilidades, saiba dar a sua contribuição para acabar com tantas injustiças sociais. Não é a cultura do egoísmo, do individualismo, que frequentemente regula a nossa sociedade, aquela que constrói e conduz a um mundo mais habitável, mas sim a cultura da solidariedade. Ver no outro, não um concorrente ou número, mas um irmão. Papa Francisco, sempre naquele encontro com a comunidade da Varginha, encorajou os esforços que a sociedade brasileira tem feito para integrar todas as partes do seu corpo, incluindo as mais sofridas e necessitadas, através do combate à fome e à miséria. E lembrou que nenhum esforço de pacificação será duraduro, não haverá harmonia e felicidade para uma sociedade que ignora, que deixa à margem, que abandona na periferia parte de si mesma. Uma sociedade assim, disse o Papa, simplesmente empobrece a si mesma. Antes, perde algo de essencial para si mesma. Disse o Papa, lembremos-nos sempre, somente quando se é capaz de compartilhar, é que se enriquece de verdade. Tudo aquilo que se compartilha, se multiplica. A medida da grandeza de uma sociedade é dada pelo modo como esta trata os mais necessitados, quem não tem outra coisa senão a sua pobreza. Diz-se também que a igreja, a advogada da justiça e defensora dos pobres, diante das intoleráveis desigualdades sociais e econômicas que claman ao céu, deseja oferecer a sua colaboração em todas as iniciativas que signifiquem um autêntico desenvolvimento do homem todo e de todo homem. Certamente, é necessário dar o pão a quem tem fome. É um ato de justiça, disse o Papa, mas existe também uma fome mais profunda, a fome de uma felicidade que só Deus pode saciar. Não existe verdadeira promoção do bem comum nem verdadeiro desenvolvimento do homem quando se ignoram os pilares fundamentais que sustentam uma nação. Os seus bens imateriais é que o Papa cita a vida, que é dom de Deus, um valor que deve ser sempre tutelado e promovido. A família, fundamento da convivência e remédio contra a desagregação social. A educação integral, que não se reduz a uma simples transmissão de informações com o fim de gerar lucro. A saúde, que deve buscar o bem-estar integral da pessoa, incluindo a dimensão espiritual, que é essencial, diz o Papa, para o equilíbrio humano e uma convivência saudável. A segurança, na convicção de que a violência só pode ser vencida a partir da mudança do coração humano. No final, o Papa Francisco, lembrando que em todo o Brasil há muitos jovens, dirigiu-se a eles, dizendo, vocês, queridos jovens, vocês possuem uma sensibilidade especial frente às injustiças, mas muitas vezes se desiludem com notícias que falam de corrupção, com pessoas que, em vez de buscar o bem comum, procuram o seu próprio benefício. Também para vocês e para todas as pessoas, repito, disse o Papa, nunca desanimem, não percam a confiança, não deixem que se apague a esperança. A realidade pode mudar, o homem pode mudar, diz o Papa. Procurem ser vocês os primeiros a praticar o bem, a não se acostumarem ao mal, mas a vencê-lo. A igreja está ao lado de vocês, trazendo-lhes o bem precioso da fé de Jesus Cristo, que veio para que todos tenham vida e vida em abundância. Encerou o seu discurso, dirigindo-se ainda aos jovens, especialmente aos moradores da comunidade da Varginha, com estas palavras. Vocês não estão sozinhos. A igreja está com vocês. O Papa está com vocês. Levo a cada um no meu coração e faço minhas as intenções que vocês carregam no seu íntimo. Os agradecimentos pelas alegrias, os pedidos de ajuda nas dificuldades, o desejo de consolação nos momentos de tristeza e sofrimento. Tudo isso confio à intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Mãe de todos os pobres do Brasil. E foi exatamente a partir desta invocação de Nossa Senhora Aparecida que ele se despediu daquela comunidade, deixando esta mensagem tão bonita, que é provocatória, questionadora também para todos nós. é querer o bem, nos comprometer para o bem, não desanimar e manter viva a esperança, fazer com que ninguém mate e tire a nossa esperança. Que Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém.